Na sexta-feira passada, portanto, no fim de semana não houve aumento, na sexta-feira passada, nós tínhamos 890 horários na oferta para a contratação de escola, 890 horários, correspondentes a 19.598 horas, 4.900 turmas e, portanto, um número calculado na ordem dos 122 mil alunos que, se houvesse aulas hoje, ainda não há, claro, mas se houvesse aulas hoje, não teriam pelo menos um professor. Para vos dar só a dimensão a nível de distritos, Lisboa destaca-se, faltam destes horários, destes 890, 434 são em Lisboa, 205 em Setúbal, 112 em Faro. Se quisermos, por grupos de recrutamento ou disciplina, os três com maior número de horários, informática com 216, português, neste caso antes, geografia com 92 horários e português do secundário com 85 horários. Depois faltam muitos outros horários também.